Quartel Canvete Produções apresenta Quinze! Um Deus compra cheeseburgers para nós! Na tarde seguinte, 14 de junho, sete dias antes do solstício, nosso trem entrou em Denver. Não comíamos nada desde a noite anterior no vagão restaurante, em algum lugar no Kansas. Não tomávamos banho desde que saímos da colina meio sangue, e eu tinha certeza de que isso era óbvio. Vamos tentar entrar em contato com Kiron, disse Anabete. Quero contar a ele sobre sua conversa com o espírito do rio. Hum, não podemos usar telefones, certo? Não estou falando de telefones. Perambulamos pelo centro da cidade por cerca de meia hora, embora não soubesse muito bem o que Anabete estava procurando. O ar estava seco e quente, o que era estranho depois da umidade de Santa Luís. Aonde quer que fôssemos, as montanhas rochosas pareciam me olhar, como um tsunami prestes a quebrar sobre a cidade. Finalmente encontramos um lava-jato vazio. Fomos para o box mais afastado da rua, atentos a carros da polícia. Éramos três adolescentes sem automóvel em um lava-jato. Qualquer policial que se prezasse, deduziria que não estávamos tramando nada de bom. Ah, o que exatamente estamos fazendo aqui? Perguntei, quando o Groover pegou a mangueira de um compressor. São setenta e cinco centavos. Resmungou. Só me restaram duas moedas de vinte e cinco. Não, olha pra mim. Disse ela. O vagão restaurante me deixou lisa. Pesquei o meu último restinho de trocados e passei uma moeda de vinte e cinco centavos para Groover, o que me deixou com duas de cinco e um dracma da medusa. Excelente. Disse Groover. Poderíamos fazer isso com qualquer spray, é claro. Mas a conexão não fica boa, e meus braços cansam de tanto bombear. Ah, do que está falando? Ele depositou as moedas e ajustou o botão para esguicho fino. M.I. Mensagem instantânea? Mensagem de íris. Corrigiu Anabete. A deusa do arco-íris transmite mensagens aos deuses. Se a gente souber como pedir, e ela não estiver atarefada demais, fará o mesmo para meio sangues. Ah, você convoca a deusa com um compressor. Professor, Groover apontou o bico da mangueira para o ar, e a água saiu chiando, em uma espessa névoa branca. A não ser que conheça um meio mais fácil de fazer um arco-íris. De fato, a luminosidade do fim de tarde se filtrou através da névoa, e se decompôs em cores. Anabete estendeu a palma da mão para mim. Dracma, por favor. Ele ergueu a moeda acima da cabeça. Oh, deusa, aceite nossa oferenda. Jogou o Dracma no arco-íris. Ele desapareceu em um tremeluzir dourado. Colina meio sangue. Solicitou Anabete. Por um momento, nada aconteceu. E então, eu estava olhando através da névoa para os campos de morangos. E o estreito de Long Island à distância. Era como se estivéssemos na varanda da casa grande. Em pé, de costas para nós, junto à cerca, estava um cara de cabelos de cor de areia, de short e camiseta regata laranja. Segurava uma espada de bronze e parecia olhar atentamente para algo na campina. Luke! Chamei. Ele se virou, os olhos arregalados. Poderia jurar que ele estava na minha frente, a um metro de distância, atrás de uma cortina de neva. Só que eu vi apenas a parte dele que aparecia no arco-íris. Percy! O seu rosto marcado pela cicatriz se abriu em um sorriso. E Anabete também? Graças aos deuses! Vocês estão bem? Estamos... Ótimos! Gaguejou Anabete. Ela tentava desesperadamente alisar a camisa suja e tirar os cabelos soltos na frente do rosto. Nós pensamos... É... Queiram... Quer dizer... Ele está lá embaixo nos chalés. O sorriso de Luke se apagou. Estamos tendo alguns problemas com os campistas. Escute, está tudo legal com vocês? Grover está bem? Estou bem aqui! Gritou Grover. Ele virou o esguicho para o lado e entrou no campo de visão de Luke. Que tipo de problemas? Bem naquele momento, um grande Lincoln Continental entrou no Lava Jato, com um rádio tocando hip-hop no último volume. Quando o carro entrou no box ao lado, os altos-falantes vibraram tanto que sacudiram o calçamento. Que não teve de... Que barulho é esse? Gritou Luke. Deixa que eu cuido disso! Gritou Anabete de volta, parecendo muito aliviada por ter uma desculpa para sair de vista. Grover, venha! O quê? Disse Grover. Mas... Dê a mangueira a Percy e venha! Ordenou ela. Grover resmungou qualquer coisa sobre as meninas serem mais difíceis de entender do que o oráculo de Delfos. Depois me entregou a mangueira e seguiu Anabete. Eu reajustei o esguicho para manter o arco-íris. E ainda ver Luke. Queirol, teve de separar uma briga. Gritou Luke, mais alto que a música. A situação anda um bocado tensa por aqui. Ouvi Anabete, ouvi Anabete e algum cara discutindo. Que a água desligasse. Queria poder estar aí. Disse Luke. Não podemos ajudar muito daqui, infelizmente. Mas, escute. Com certeza foi Hades quem pegou o raio-mestre. Ele estava lá no Olimpo, solstício de inverno. Eu estava supervisionando uma excursão e nós o vimos. Mas, Kiron falou que os deuses não podem tomar diretamente os objetos mágicos uns dos outros. É verdade. Disse Luke, parecendo perturbado. Ainda assim, Hades tem o elmo das trevas. Como alguém mais poderia se esgueirar para dentro da sala do trono e roubar o raio-mestre? É preciso estar invisível. Ficamos os dois em silêncio, até que Luke pareceu se dar conta do que dissera. Ei! Protestou ele. Não quis dizer, Anabete. Ela e eu nos conhecemos há uma eternidade. Ela jamais iria... Quer dizer, ela é como uma irmã para mim. Pensei comigo mesmo se Anabete iria gostar daquela descrição. No box ao lado, a música parou. O homem gritou aterrorizado. Portas de carro bateram. E o Lincoln saiu a toda do lava-jato. É melhor você ir ver o que foi aquilo. Disse Luke. Escute, está usando os tênis voadores? Eu me sentiria melhor se soubesse que eles serviram de alguma coisa. Ah, sim, claro. Muito úteis. Tentei não suar como parecer um mentiroso culpado. Sim, foram muito úteis. É mesmo? Sorriu. Serviram e tudo mais? A água cessou. A névoa começou a dispersar. Bem, cuide-se lá em Denver. E diga a Grover que dessa vez será melhor. Ninguém será transformado em pinheiro se ele apenas... Mas a névoa se foi e a imagem de Luke desapareceu. Eu estava sozinho em um box molhado e vazio de lava-jato. Anabete e Grover apareceram no canto, rindo, mas pararam quando viram minha cara. O sorriso de Anabete sumiu. O que aconteceu, Percy? O que o Luke disse? Quase nada. Menti, sentindo o estômago tão vazio quanto o chalé dos três grandes. Venham, vamos procurar alguma coisa pra jantar. Poucos minutos depois, estávamos sentados num reservado de um pequeno e reluzente restaurante todo cromado. A nossa volta, famílias comiam cheeseburgers e bebiam cerveja e refrigerantes. Finalmente a garçonete veio. Ela ergueu uma sobrancelha com um ar cético. Então? Eu disse, ah, nós queremos pedir o jantar. Tem dinheiro pra pagar, crianças? O lábio inferior de Grover tremeu. Tive medo de que ele começasse a balir. Ou pior, começasse a comer o linoleo. Anabete parecia prestes a desmaiar de fome. Eu estava tentando pensar em uma história comovente para a garçonete. Quando um forte rouco sacudiu o edifício inteiro. Uma motocicleta do tamanho de um filhote de elefante havia encostado no meio fio. Todas as conversas cessaram. O farol da motocicleta brilhava em vermelho. Tinha lá baredas pintadas sobre o tanque de gasolina. E um coldre de cada lado. Com espingardas de caça. O assento era de couro. Mas um couro que parecia... Bem... PL. Humana. Caucasiana. O cara da moto poderia fazer lutadores profissionais saírem correndo chamando a mamãe. Vestiu uma camiseta justa vermelha. Que ressaltava os músculos. Jeans pretos. E um casaco comprido de couro preto. Com um facão de caça preso à coxa. Usava óculos escuros vermelhos. Presos na nuca. E tinha a cara mais cruel. Mais brutal que eu já tinha visto. Boa pinta, eu acho. Porém, mal. Com cabelo negro como petróleo. Aparado à máquina. O rosto marcado por cicatrizes de muitas, muitas brigas. O estranho era que parecia que eu já tinha visto aquele cara em algum lugar. Quando ele entrou no restaurante, um vento quente e seco soprou no ambiente. Todos se levantaram. Como se estivessem hipnotizados. Mas o motociclista acenou a mão com desdém. E eles sentaram de novo. Todos voltaram às suas conversas. A garçonete piscou. Como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder em seu cérebro. Ela perguntou novamente. Tem dinheiro pra pagar crianças? O cara da moto disse. É por minha conta. Escorregou para dentro do nosso reservado. Pequeno demais pra ele. E espremeu a nabete contra a janela. Encarou a garçonete. Que olhava para ele de olhos arregalados. E disse. Ainda está aí. Ele apontou para ela. E ela ficou rígida. Virou-se como se alguém a tivesse girado. E marchou de volta para a cozinha. O homem da moto me olhou. Não pude ver seus olhos atrás dos óculos vermelhos. Mas sentimentos ruins começaram a fervilhar dentro do meu estômago. Raiva. Ressentimento. Amargor. Tive vontade de bater na parede. Tive vontade de comprar briga com alguém. Quem era aquele cara? O que ele estava pensando? Ele me deu um sorriso maldoso. Então você é o garoto do velho das algas, não é? Eu devia ter ficado surpreso. Ou assustado. Mas em vez disso, era como se eu estivesse olhando para o meu padrasto Gabe. Quis arrancar a cabeça do cara. E o que você tem com isso? Os olhos de Annabeth me lançaram um alerta. Percy. Este é... Tudo bem. Eu não me incomodo com um pouco de petulância. Disse ele. Desde que você se lembre quem é que manda. Sabe quem eu sou? Priminho. Então me veio a cabeça porque o cara me parecia familiar. Ele tinha o mesmo olhar cruel de algumas crianças do acampamento Meio Sangue. Os do Chalé 5. Você é o pai de Clarice. Disse eu. Ares. Deus da guerra. Ares arreganhou um sorriso. E tirou os óculos. Onde deveriam estar os olhos havia apenas fogo. Órbitas vazias brilhando. Com mini explosões nucleares. Certo, mané. Ouvi dizer que quebrou a lança de Clarice. Ela estava pedindo isso. Provavelmente. Tranquilo. Eu não me meto nas brigas dos meus filhos, sabia? Estou aqui porque ouvi dizer que estava na cidade. Tenho uma pequena proposta pra você. A garçonete voltou trazendo bandejas com um monte de comida. Cheeseburgers, batatas fritas, anéis de cebolas empanados e milkshake de chocolate. Ares entregou-lhe alguns dracmas de ouro. Ela olhou nervosa para as moedas. Mas essas não são... Ares puxou seu enorme facão e começou a limpar as unhas. Algum problema, Benzinho? A garçonete engoliu em seco e se afastou com o ouro. Não pode fazer isso. Disse a Ares. Não pode ameaçar as pessoas com uma faca. Ares riu. Está brincando. Eu adoro esse país. Melhor lugar depois de Esparta. Você não anda armado não, otário? Pois devia. O mundo lá fora é perigoso. O que me traz de volta a minha proposta? Preciso que me façam um favor. Que favor eu poderia fazer para um deus? Algo que um deus não tem tempo para fazer por ele mesmo? Nada demais. Eu larguei meu escudo em um parque aquático abandonado aqui na cidade. Eu estava no meio de um... Encontro com uma namorada. Fomos interrompidos. Eu deixei o escudo para trás. Quero que vá buscá-lo para mim. Por que não volta lá e pega você mesmo? O fogo nas órbitas dele ficou um pouco mais incandescente. Por que não transformo você em uma marmota e atropelo com a minha Harley? Por que não estou com vontade? Um deus está dando a você a oportunidade de se pôr à prova, Percy Jackson. Você vai se mostrar um covarde? Ele se inclinou para a frente. Ou quem sabe você só luta quando há um rio para mergulhar? Para que seu papai possa protegê-lo? Queria dar um murro na cara dele. Mas de algum modo sabia que era isso que ele estava esperando. O poder de Ares estava causando a minha fúria. Ele adoraria se eu atacasse. E eu não iria dar esse gostinho a ele. Não estamos interessados. Falei afinal. Já temos uma missão. Os olhos ardentes de Ares me fizeram ver coisas que eu não queria. sangue, fumaça e corpos, tripas e campos de batalha. Manchados de sangue. Eu sei tudo sobre a sua missão, seu imprestável. Quando aquele item foi roubado, Zeus enviou seus melhores para procurá-lo. Apolo, Atena, Artemis e naturalmente eu. Se eu não conseguir farejar uma arma tão poderosa. Ele lambeou o beiço. Como se a própria ideia do raio mestre o tivesse deixado com fome. Bem, se eu não conseguir encontrá-lo, você não tem nenhuma chance. Entretanto, estou lhe dando o benefício da dúvida. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Afinal, fui eu quem lhe contou minhas suspeitas sobre o velho bafo de cadáver. Você disse a ele que Ares roubou o raio? Claro. Acirrar os ânimos para uma guerra. O truque mais antigo de todos. Eu o reconheci imediatamente. De certo modo, você tem de agradecer a mim por sua missãozinha. Ah, obrigado. Resmunguei. Faça o meu servicinho e eu o ajudarei em sua viagem. Vou arranjar uma carona para o Oeste para você e seus amigos. Estamos indo muito bem sozinhos, sabe? Sim, certo. Sem dinheiro, sem rodas. Sem nenhuma pista do que vão enfrentar. Ajude-me. E talvez eu lhe conte algo que precisa saber. Algo sobre sua mãe. Minha mãe. Ele sorriu. Isso despertou sua atenção. O parque aquático fica a um quilômetro e meio a oeste na Delance. Não tem como errar. Procurem o Túnel do Amor. O que interrompeu seu namoro? Perguntei. Alguma coisa te assustou no Túnel do Amor? Ares arreganhou os dentes. Mas eu já tinha visto aquela cara ameaçadora antes. Em Clarice. Cara do pai focinho da filha. Havia, porém, algo de incerto. Quase que um nervosismo. Você tem sorte de ter me encontrado, imprestável. E não a um dos outros olimpianos. Eles não são tão indulgentes com a grosseria quanto eu. Encontrarei você novamente quando tiver terminado. Não me desaponte. Depois disso eu devo ter desmaiado. Ou entrado em um transe. Pois quando voltei a abrir os olhos, Ares havia desaparecido. Podia ter pensado que toda aquela conversa for um sonho. Mas a expressão de Annabeth Groover me dizia outra coisa. Nada bom. Disse Groover. Ares o procurou, pese. Isso não é nada bom. Olhei pela janela. A motocicleta havia desaparecido. Será que Ares realmente sabia algo sobre minha mãe? Ou estava apenas jogando comigo? Agora que ele se fora, toda a minha raiva passara. Percebi que Ares devia adorar bagunçar a emoção das pessoas. Esse devia ser o seu poder. Exarcebar tanto as paixões que elas atrapalhavam nossa capacidade de pensar. Deve ser algum tipo de truque. Falei. Esqueçam Ares. Vamos embora e pronto. Não podemos. Disse Annabeth. Olha, detesto Ares tanto quanto qualquer um. Mas não é possível ignorar os deuses a não ser que se deseje um azar tremendo. Ele não estava brincando sobre transformar você em um roedor. Baixei os olhos para o meu cheeseburger. Que de repente, parecia não ter mais gosto de nada. Por que é que ele precisa justo da gente? Talvez seja um problema que requer inteligência. Disse Annabeth. Ares tem força. É tudo o que tem. Mesmo a força, às vezes, tem de se curvar a sabedoria. Mas esse parque aquático, ele agiu quase como se estivesse apavorado. O que faria um deus da guerra fugir desse jeito? Annabeth e Groover se entreiolharam nervosamente. Annabeth disse. Acho que teremos que descobrir. Quando encontramos o parque aquático, o sol já estava se pondo atrás das montanhas. A julgar pela placa, ele outrora se chamava Aqualandia. Mas agora algumas letras haviam sido arrancadas. O portão principal estava fechado com um cadeado e tinha no alto arame farpado. Dentro, enormes escorregadores. Tubos e canos se retorciam por todas as partes. Secos. Desembocando em piscinas vazias. Velhos ingressos e folhetos subiam do asfaltos com o vento. Com a noite chegando, o lugar parecia triste e arrepiante. Se a Ares traz a namorada para um encontro justo aqui, falei, olhando para o arame farpado. Não ia gostar nem um pouco de saber como é que seria a aparência dessa criatura. Percy. Advertiu Annabeth. Tenha mais respeito. Ah, por quê? Pensei que você detestasse o cara. Ainda assim, ele é um deus e a namorada dele é muito temperamental. Não queremos ofendê-la. Acrescentou o Groover. Ela é quem? A equidna? Não. A frotite. Disse Groover, um pouco sonhador. A deusa do amor. E se que ela fosse casada com alguém? Disse eu. É festo. E daí? Perguntou ele. Ah, de repente, senti que era preciso mudar de assunto. Então, como vamos fazer para entrar? Maia! Os tênis de Groover criaram asas. Ele voou por cima da cerca. Deu um mortal involuntário no ar. Depois pousou cambaleando do lado oposto. Sacudiu o pó dos seus jeans. Como se tivesse planejado tudo aquilo. Vocês veem? A Nabete e eu tivemos de escalar a moda antiga, empurrando o arame farpado um para o outro, enquanto nos arrastávamos por cima do topo. As sombras se alongaram enquanto caminhávamos pelo parque, conferindo as atrações. Havia a ilha dos pequeninos, o por cima da cabeça e o cara. Cadê o meu calção? Nenhum monstro chegou para nos pegar. Nada fazia o menor barulho. Encontramos uma loja de lembrancinhas, que fora deixada aberta. Ainda havia mercadorias enfileiradas nas prateleiras. Globos de neve, lápis, cartões postais e prateleiras de... Roupas. Disse a Nabete. Roupas limpas. É, completei. Mas você não pode simplesmente... Observe. Ela agarrou uma fileira inteira de artigos nas prateleiras e desapareceu dentro do provador. Poucos minutos depois, saiu vestindo short estampado de flores da Aqualândia, uma grande camiseta vermelha da Aqualândia e as sapatilhas de surf temáticas da Aqualândia. Pendurada no ombro, uma mochila da Aqualândia, obviamente recheada de outras coisinhas. Da Aqualândia também. Ora, que se dane. Groover encolheu os ombros. Logo, nós três parecíamos anúncios ambulantes do parque temático fantasma. Continuamos procurando pelo túnel do amor. Eu tinha a sensação de que o parque inteiro estava prendendo a respiração. Então Ares e Afrodite... Falei, só para afastar os pensamentos da escuridão que aumentava. Ah, estão tendo um caso. É uma fofoca velha, Percy. Disse a Nabete. Uma fofoca de três mil anos. E o marido de Afrodite? Ah, bem, você sabe. Disse ela. É festo, o ferreiro. Ele ficou aleijado quando bebê. Atirado de cima do Monte Olimpo por Zeus. Então não é exatamente lindo. Habilidoso com as mãos e tudo. Mas Afrodite não curte inteligência e talento, entende? Ela gosta de motoqueiros. Ou isso. É festo, sabe? Com certeza. Disse a Nabete. Uma vez ele os pegou juntos. Quer dizer, pegou mesmo, em uma rede de ouro. E chamou todos os deuses para ver e rir da cara deles. É ver se está sempre tentando constrangê-los. É por isso que eles se encontram em lugares escondidos. Como... Ela se interrompeu, olhando em frente. Como aquilo. Diante de nós, havia uma piscina vazia, que teria sido sensacional para andar de skate. Tinha pelo menos 50 metros de largura e forma de bacia. Em volta da beira, uma dúzia de estátuas de cupido montavam guarda de asas abertas e arcos prontos para atirar. Do outro lado, abria-se um túnel, provavelmente por onde a água escoava, quando a piscina estava cheia. A placa acima dizia, emocionante passeio de amor. Este não é o túnel do amor dos seus pais. Cruver se arrastou até a borda. Gente, olhe! Abandonado no fundo da piscina, havia um barco de dois lugares rosa e branco, com coraçõezinhos pintados por toda a parte. No assento da esquerda, brilhando na luz pálida, estava o escudo de Ares. Um círculo polido de bronze. Fácil demais, disse eu. Então... É só descer até lá e pegá-lo? A Nabete correu os dedos pela base da estátua do cupido mais próxima. Há uma letra grega entalhada aqui. Disse ela. Eita, imagino. Groover, falei. Sente cheiro de algum monstro? Ele farejou o vento. Nada. Nada do tipo. No arco você não sentiu cheiro de equidna. Ou realmente nada. Groover pareceu ofendido. Disse a você. Aquilo foi num subterrâneo. Certo, desculpe. Eu respirei fundo. Vou descer até lá. Vou com você. Groover não pareceu muito entusiasmado. Mas tive a impressão de que ele estava tentando compensar o que acontecer em St. Louis. Não. Disse a ele. Quero que fique no alto, com os tênis voadores. Você é o nosso as da aviação, tá lembrado? Vou contar com você pra dar apoio, caso alguma coisa dê errado. Groover estufou um pouco o peito. Claro. Mas o que poderia dar errado? Não sei. Só uma sensação. Anabete, venha comigo. Está brincando? Ela olhou pra mim como se eu tivesse acabado de cair da lua. Suas bochechas estavam num tom vermelho vivo. Qual é o problema agora? Perguntei. Eu? Ir com você pra um... Um emocionante passeio do amor? Que coisa mais embaraçosa. E se alguém me vir? Ah, e quem é que vai ver? Mas agora a minha cara que tava queimando também. Só mesmo uma menina pra complicar as coisas desse jeito. Ótimo. Disse a ela. Vou fazer isso sozinho. Mas quando comecei a descer pela lateral da piscina, ela me seguiu, resmungando sobre como os meninos sempre complicam as coisas. Chegamos ao barco. O escudo estava apoiado em um banco. E ao lado, havia um lenço feminino de seda. Tentei imaginar Ares e Afrodite ali. Um casal de deuses se encontrando em um brinquedo de parque de diversões sucateado. Por quê? Então notei algo que não tinha visto de cima. Espelhos por toda a volta da borda da piscina. Voltados para aquele ponto. Podíamos nos ver. Não importa em que direção olhássemos. Tinha de ser isso. Enquanto Ares e Afrodite estavam se agarrando, podiam ver suas pessoas favoritas. Eles mesmos. Peguei o lenço. Tinha um brilho rosado. E o perfume era indescritível. Rosas. Ou louros. Alguma coisa assim. Sorri. Um pouco sonhador. E estava quase passando lenço no rosto quando a Nabete arrancou da minha mão e enfiou no bolso. Ah não. Não faça isso. Fique longe dessa magia de amor. Ah, o quê? Apenas pegue o escudo, cabeça de alga. E vamos dar um fora daqui. No momento em que toquei o escudo, vi que estávamos encrencados. Minha mão arrebentou algo que eu conectava ao parabrisa. Uma teia de aranha. Pensei. Mas então olhei para um fio na minha palma. E vi que era algo tipo um filamento metálico. Tão vindo que era quase invisível. Uma armadilha. Espere. Disse a Nabete. Tarde demais. Há uma outra letra grega na lateral do barco. Um outro Eta. É uma armadilha. Um ruído enrompeu em nossa volta. Um milhão de engrenagens rangendo. Como se a piscina inteira estivesse se transformando em uma máquina gigante. Groover gritou. Gente. Lá em cima na borda, as estátuas de Cupido armaram seus arcos. Antes que eu pudesse sugerir para nos abaixarmos, elas dispararam. Mas não contra nós. Dispararam uma contra a outra, atravessando a piscina. Cabos de seda foram levados pelas flechas, fazendo um arco por cima da piscina. E ficando-se no chão para formar um imenso asterisco dourado. Então fios metálicos menores começaram a se tecer magicamente por entre os principais. Formando uma rede. Temos de dar o fora. Disse eu. Ah, é mesmo. Disse a Nabete. Agarrei o escudo e corremos. Mas subir pela inclinação da piscina não era tão fácil quanto descer. Venho. Gritou Groover. Ele estava tentando manter uma seção de rede aberta para nós. Mas onde quer que a tocasse, os fios dourados começavam a envolver suas mãos. A cabeça dos cupidos se abriu de repente. De lá, saíram câmeras de vídeo. Luzes se erguendo por toda a volta da piscina. Cegando-nos com claridade. E um alto-falante suou. Ao vivo para o limpo. Em um minuto. 59. 58. Hephaesto! Gritou a Nabete. Como eu sou estúpida. Eta é H. Ele fez essa armadilha para pegar a mulher dele com o Ares. Agora vamos ser transmitidos ao vivo para o limpo e parecer completos idiotas. Estávamos quase conseguindo chegar à borda. Quando a fileira de espelhos se abriu com a escotilha de milhares de... Coisinhas metálicas jorraram para fora. A Nabete gritou. Era um exército de bichos rastejantes de corda. Corpo de engrenagens de bronze. Pernas compridas e finas. Bocas em pequenas pinças. Todos correndo em nossa direção. Em uma onda de metal estalando e zumbindo. Aranhas! Disse a Nabete. Ah! 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 Eu nunca tinha visto daquele jeito. Ela caiu para trás aterrorizada. E quase se rendeu às aranhas robôs. Antes que eu a puxasse para cima. E a arrastasse de volta em direção ao barco. Aquelas coisas vinham de todos os lados. Milhões delas. Imundando o centro da piscina. Cercando-nos completamente. Disse a mim mesmo que não estavam programadas para matar. Apenas para nos encurralar, nos morder e nos fazer parecer idiotas. Mas por outro lado, era uma armadilha de deuses. E nós não éramos deuses. A Nabete e eu subimos para o barco. Comecei a chutar as aranhas para longe. Quando se acumulavam a bordo. Gritei para a Nabete se juntar. Mas ela estava paralisada demais para fazer qualquer coisa além de gritar. 30 Anunciou o alto-falante. As aranhas começaram a cuspir fios de metal. Tentando nos amarrar. De início, os fios eram fáceis de romper. Mas haviam muitos deles. E as aranhas simplesmente continuavam a chegar. Tirei uma das pernas de a Nabete. Com um chute. E suas pinças arrancaram um pedaço da minha nova sapatilha de surfista. Groover pairava acima da piscina com seus tênis voadores. Tentando soltar a rede. Mas ela não cedia. Pense. Disse a mim mesmo. Pense. A entrada para o túnel do amor ficava embaixo da rede. Podíamos usá-la como saída. Mas estava bloqueada por um milhão de aranhas robôs. 15 14 Anunciou o alto-falante. Água. Pensei. De onde vem água para o passeio? Então vi. Enormes canos atrás dos espelhos. De onde tinham vindo as aranhas. E acima da rede. Perto de um dos cupidos. Uma cabine com janelas de vidro. Que devia ser a estação de controle. Groover! Gritei. Entre naquela cabine. Encontre o botão de ligar. Mãe. Faça isso. Era uma esperança louca. Mas era nossa única chance. As aranhas já estavam por toda a proa do barco. A Nabete gritava sem parar. E eu tinha de nos tirar dali. Groover estava agora na cabine de controle. Malhando os botões. Quatro. Quatro. Três. Ele olhou para mim desamparado. Erguendo as mãos. Estava sinalizando que já tinha apertado todos os botões. Mas nada acontecia. Fechei os olhos. E pensei em ondas. Água correndo. O rio Mississippi. Sentiu um aperto familiar na garganta. Tentei imaginar que estava arrastando o oceano até Denver. 2, 1, 0. A água explodiu para fora dos canos. Entrou rugindo na piscina. Varrendo as aranhas para longe. Puxei a Nabete para o banco ao lado do meu. E prendi seu cinto de segurança bem quando a onda gigante atingiu o barco. De cima. Expulsando as aranhas. E nos encharcando completamente. Mas sem virar o barco. Ele girou. Erguido pela inundação. E circulou no redemoinho. A água estava cheia de aranhas. Em curto circuito. Algumas colidindo contra a parede de concreto na piscina. Com tamanha forças que explodiam. As luzes brilharam sobre nós. As câmaras dos cupidos estavam transmitindo ao vivo para o Olimpo. Mas eu só podia me concentrar em controlar o barco. Desejei que ele seguisse a corrente. E ficasse afastado da parede. Talvez fosse minha imaginação. Mas o barco pareceu reagir. Pelo menos não se quebrou em um milhão de pedaços. Circulamos uma última vez. E o nível da água já era quase suficiente para nos retalhar contra a rede de metal. Então o nariz do barco se virou para o túnel. E disparamos como um foguete para dentro das trevas. Anabete e eu nos seguramos com força. Os dois gritando enquanto o barco se atirava em curvas. E rodeava cantos. E dava mergulhos de 45 graus. Passando por figuras de Romeu e Julieta. E montes de bugigangas do dia dos namorados. Então estávamos fora do túnel. O ar da noite assobiando em nossos cabelos. Enquanto o barco seguia em alta velocidade para a saída. Se o brinquedo estivesse em perfeito funcionamento. Teríamos navegado por uma rampa. Entre os portões dourados do amor. E caída em segurança na piscina de saída. Mas havia um problema. Os portões do amor estavam fechados com correntes. Dois barcos que haviam sido arrancados para fora do túnel antes de nós. Estavam empilhados contra a barricada. Um submerso e o outro partido ao meio. Solte seu cinto! Gritei para Anabete. Está maluco? A não ser que queira morrer esmagada! Prendi o escudo de ares no braço. Vamos ter que pular! Minha ideia era simples e insana. Quando o barco colidisse. Íamos usar a força do impacto como um trampolim. Para pular por cima do portão. Ouvi falar de pessoas que sobreviveram a desastres de automóvel fazendo isso. Lançadas a 10 ou 20 metros de distância do acidente. Com sorte, cairíamos na piscina. Anabete pareceu entender. Ela apertou minha mão quando os portões se aproximaram. Quando eu der o sinal! Falei. Não! Quando eu der o sinal! Corrigiu ela. Ah, o quê? Física básica! Gritou ela. A força multiplicada pelo ângulo da trajetória. Está tudo bem! Gritei. Quando você der o sinal! Ela hesitou. E então gritou. Agora! A Anabete estava certa. Se tivéssemos pulado quando eu achava que devíamos, teríamos nos arrebentado contra o portão. Ela conseguiu o máximo de impulso. Por azar, foi um pouco maior do que precisávamos. Nosso barco foi atirado na pilha e fomos lançados para o ar, por cima do portão, por cima da piscina, na direção do asfalto duro. Alguma coisa me segurou por trás. A Anabete gritou. A Anabete! A Anabete gritou. O que foi pesado demais? O que foi pesado demais? Gritou Groover? Estamos caindo. Descemos em espiral, com Groover fazendo o que podia para reduzir a velocidade da queda. Batemos contra um painel de fotografia. A cabeça de Groover entrou bem no buraco onde os turistas enfiavam a cara, fingindo ser Nunu, a baleia camarada. Anabete e eu desmoronamos no chão, machucados, porém vivos. O escudo de Ares ainda estava preso ao meu braço. Depois que recuperamos o fôlego, Anabete e eu tiramos Groover do painel e agradecemos por ele ter salvado nossas vidas. Olhei para o emocionante passeio do amor atrás de nós. A água estava baixando, nosso barco em pedaços, esmagado contra os portões. A cem metros, na piscina de entrada do túnel, os cupidos ainda filmavam. As estátuas tinham se virado de modo que as câmeras estavam apontadas para nós, os holofotes em nossos rostos. Acabou o show! Gritei. Obrigado e boa noite! Os cupidos voltaram às posições originais. As luzes se apagaram. O parque ficou novamente em silêncio e no escuro. A não ser pelo brilho fraco da água da piscina na saída do emocionante passeio do amor. Imaginei se o Olimpo estaria em algum intervalo comercial e se os nossos índices de audiência haviam sido bons. Detestava ser enganado e tinha a vasta experiência de lidar com valentões que gostavam de fazer isso comigo. Levantei o escudo com meu braço e me virei para os meus amigos. Vamos, precisamos ter uma conversinha com Ares. Percy Jackson e os Olimpianos Livro 1 O Ladrão de Raios Capítulo 15 O Deus compra cheeseburgers para nós Conta com as vozes de Lucas Sagista como Percy Jackson Eloise Portugal como Annabeth Chase Mateus Dias como Brewer Underwood Gustavo Sandre como Luke Castellan Max Albuquerque como Ares Edmar Portugal como Locutor Giúlia Pires como Garçonete Direção Lucas Sagista Tradução Ricardo Gouveia Narração Lucas Sagista Adaptação Lucas Sagista e Eloise Portugal Edição de áudio e sonoflastia Eloise Portugal Revisão técnica Engie Fonseca Jefferson Santos e Rafael Hernandes Lorente Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do Quartel Canvete Estúdios O Quartel Canvete Estúdios Esqu slopelich Essa é uma produção do Quartel Canvete Estúdios